Vai comer não, hein? Você tá uma delícia, esses donuts. E aí, meninas? Bom dia, mãe. Bom dia. A gente vai andar de drone hoje. Eu tô, eu tô. Ai, eu já tô pronta, então. É muito alto, mãe. Você sabe que eu morro. Então vamos? Vamos. Só que, mãe, você sabe que eu morro de medo de altura. É muito alto. É drone, né? Ah, é um pouco, né? Ai, meu Deus. É um pouquinho. Ai, meu Deus. Não é? Meu Deus, uau. Mas é tipo, é. Tá, então, olha, eu vou tentar ficar não com tanto medo, sabe? Tá bom. Então vamos? Vamos lá, então. Então vamos. É muito longe? Não é muito longe, não. Vou pegar o carro. Tá bom. Ai, já vamos indo, mãe. Acelera aí, porque eu não vou sentir medo, tá? Tá bom. Então vamos. Vou tentar, né? Além do mais, é só a altura. Se não quebrou nunca, não vai quebrar comigo indo, né? Sim. Sim. E outra coisa, se você ficar com muito medo lá na hora e tudo mais, a gente não vai. Quer dizer, você, né? Porque eu vou querer ir. É, eu sei. Você ir de qualquer jeito. Mas eu não vou subir tudo isso daqui pra não ir. É, exatamente, né? Exatamente. Aí você vai perder seu tempo. Então é agora. Você vai ou não? Eu vou. Já tô até indo já, gente. Hum, então vamos. Corre, corre, corre. Nossa, isso daqui é muito alto. Dá pra ver a cidade inteira. A gente subiu um pouquinho, viu? Toma cuidado nessas partes. Tá bom. Aê, meninas. Chegamos. Quem é que vai primeiro? Eu não sei. Eu que não vou. Eu. Cheguei sem querer. Eu tenho os Lily. Cheguei sem querer. Cuidado. Eu acho que eu quero. Eu vou primeiro pra dar coragem pra vocês. Tchau. Menina. Ui. Pronto, gente. Vamos ficar perto. São minhas filhas mesmo. É, dá um pouco de medo, mas é legal, mãe. Vamos seguir a Raíssa. Vai, Raíssa, pra onde nós vamos? Calma, tô bizoiando aqui. A gente vai pra lá. Vem, só pra lá. Tá bom. Vamos seguir, pra onde essa menina vai. Olha, isso daqui é tudo tão alto. Ainda tem um pouco de medo. Dá um pouquinho, né? Mas tá tudo bem. Tipo, é quanto tempo? É bastante tempo, né? Dá pra rodar a cidade inteira. Vamos rodar a cidade toda. Vamos. Será que tem como chegar na ilha? Acho que não, filho. Eu li eu já tô abaixando um pouco. Ai, vamos testar, né? A gente não caindo. Eita, mas calma. Não vamos pra ilha, gente. A gente não tem barco. Vamos voltar. Vamos pular aqui, então. Ah, você vai dar volta. Mãe, se a gente pular aí, a gente vai quebrar uma perna muito alta ainda. É mesmo, né, querida? É mesmo. Alguém quer ir pra pra praia, então? Pode ser, eu gosto de ir lá. Eu também. Nossa, parece que eu tô mais baixa que a Raíssa. É, então. E eu tô mais baixa que você, Lili. Vai entender isso, mãe. Ai, meu Deus. Achei que a Raíssa tava caindo. Eu por um segundo não vi o drone dela. Vamos pra praia. Vamos. A gente vai fazendo um zigue-zague assim, ó. Só pra dar uma baixadinha mais perto da praia. Hum, tá bom. E até ele é bem lintinho pra descer, né? Vocês perceberam? Se fizer o zigue-zague vai mais rápido, não vai? É mesmo, hein? Não, acho que é só impressão, querida. É só impressão. Vê pra cá, vê pra cá. Tá bom, tô indo. Nossa, mãe. Esse doce-não de é incrível. Ih, como, viu? Acho que agora dá pra pular, gente. A altura quase da cachoeira. Vamos tentar, gente. Ó, já tá bem, bem pertinho. Eu vou pular aqui. Três, dois, dois. Consegui certinho. Gostei, gostei. Vou descer, vou descer. Um, dois, três. E já tá. Gente, vocês caíram ali. Eu caí dentro da água. Achei melhor. Eu não. Depois, pra entrar dentro do carro, vai ficar tudo ensopado. Vamos, meninas. Ainda bem que hoje tá calor até a gente chegar no carro. Ai, mãe, hoje foi incrível. Acho que eu perdi meu medo de altura. Uhum. Depois de muito tempo. Que bom. Tá vendo como que é as coisas? A gente pode fazer isso mais vezes. Pode ser, mas só mais pra frente. Por enquanto, eu tô muito bem assim na minha. Sério? Que bom. Bom dia, mãe. Bom dia, Raia. Tentem aqui, meninas. Preciso conversar com vocês. Fala, mãe. Fala, gente. Uma novidade, uma coisa muito legal. Ó, meninas, eu não sei, né, se vocês vão gostar na hora. Mas depois que vocês conhecerem, vocês vão amar. Então, eu estou namorando. É sério, mãe? Você não contou pra gente antes? É. É. Pra vocês verem. É porque eu tô me esperando. Ele é muito legal, tá? Vocês vão adorar. Tá bom? Ele vai vir aqui amanhã. É, tá bom, mãe. Então, a gente tá linda pra gostar. Eu conheci ele. Mãe, era pra você ter contado antes pra gente. Ah, mas tá bom, né? Ah, não, mãe. Você devia ter contado antes. Ô, meu Deus. Meninas, ele chegou. Já vou indo pra mesa. É, tá bom. Vamos pra mesa, Raíssa. Oi, tudo bom? Tudo certo com você? Ah, pode entrar. Minhas filhas estão aqui. Raíssa, vem pra mesa. Claro, claro. Tô indo. Tô indo, tô indo. É prazer. Eu sou a Lili. Sente-se aqui, galera. Sente-se aqui. Isso. Fala o seu nome, filha. Raíssa. Raíssa. Ah, que legal. Muito prazer. O meu nome é Antônio. Prazer, Antônio. É... Não sei, minha mãe se conhece há muito tempo. Sim, a gente já se conhece há alguns belos meses. Nossa, então tem um tempinho já. Já, já tem. Né? Que legal. Acho que você é bem legal, pelo que parece. Minha mãe falou que você era bem legal, então deve sim. É, ele é muito legal, viu, meninas? Então, a gente vai começar a casar mês que vem. Mês que vem? Sim. Nossa, mãe. Exatamente. Não é muito cedo? Não, não, não. Eu falei pra ela que já é bom casar logo, né? É importante pra família. Ah, entendi. Então, a gente vai ser da minha, né? Né, mãe? Né, mãe? Sim. Ai, que bom, mãe. Imagina, se a gente não fosse, a gente não iria no seu casamento. Ai, meninas, com certeza, né? Vocês vão ser as daminhas, é lógico. Ai, ainda bem, mãe. Exatamente. E eu declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Não, eu não acredito. Estou casada. Acredito nisso. A nossa mãe é casada e a gente tem um pai agora. É verdade. Agora a nossa família vai ser bem mais feliz, né, mãe? Sim, com toda certeza a gente vai ser mais feliz. Ai, eu tenho uma família completa, que linda. Eu tô até emocionada, mas não vou chorar pra não estragar a maquiagem, né? Isso é verdade, não chora. Realmente, querida. Meninas, o que vocês estão fazendo aí, hein? Ficam paradas, não? Oxe, vamos lavar a louça, limpar essa casa. Antônio, a gente tá descansando. Não importa, vai logo. Eu preciso descansar. Eu tô meio preciso, agora vai logo. Você acha que sua mãe tem que fazer tudo, é? Não, a nossa mãe não faz tudo. A gente ajuda ela em tudo. Aham. Vai logo fazer alguma coisa da sua vida. Vai logo. Tá bom, tá bom. A gente vai fazer. Vamos lá, Raíssa. Eu tava descansando, a gente acabou de passar a noite toda estudando. Hoje, minha mãe fica nas pés. Não mesmo. Porque ela sabe que a gente estuda toda segunda-feira pro maior tempo. Tá bom. Vai entender. Eu vou varrer. Tá bom, varre. Vai logo, senão a mãe de vocês vai xingar, viu? O quê? Limpa logo esse negócio, viu? Senão eu vou falar pra mãe de vocês que vocês me xingaram. Mas a gente nem xingou você. Então limpa. A gente já tá fazendo isso, Antônio. Não tá vendo? Vai logo. E limpem logo, viu, meninas? Oxe, limpa tudo certinho logo. Tá, a gente vai limpar. Então ótimo. Vai logo. Raíssa, você percebeu que depois do casamento ele começou a ficar muito, muito estranho. Mas assim, antes ele era um amor de pessoa. Agora, ele só obriga a gente a fazer as coisas. Coisas que nem a nossa mãe obriga a gente a fazer. Lindo mais, todo final de semana vem alguém aqui limpar a casa. A nossa mãe paga, né? Alguém pra vir aqui limpar tudo. Pois é, né? Nossa, ele tá bravo agora. Ele tá meio chatinho. Muito mesmo. Mas tá, né? Vamos limpar essas louças aqui e fazer tudo certo. Ai, essas duas aí são muito inúteis. Vou fazer o meu trabalho que eu ganho mais. Eu tô indo trabalhar e eu espero a casa estar bem limpa, viu? Senão vocês vão ficar de castigo. Tá, tá bom. A gente vai limpar tudo certinho. Ah. Ai, Raíssa, você tá vendo isso? Eu não tô entendendo. Ele não era assim de jeito nenhum. Agora é assim, maltrata a gente e escondido da nossa mãe. Nossa mãe nem sabe. Hoje ela vai chegar mais cedo. É melhor a gente contar pra ela, não é? É, eu acho melhor mesmo. A gente não pode, né? Tipo, ficar escondendo isso. Não mesmo. Mas fazer o quê, né? É, eu não sei o que a gente faz. Eu acho que eu vou continuar limpando as coisas. Não quero ouvir xingo quando ele chegar. Falando que, ai, vocês são imprestáveis, não fazem nada, idiote, bababá, bababá, bababá. Coisas chatas que ele vive falando. Nem eu, por isso que eu já vou limpar lá em cima. Vai lá, então. Eu tô tendo que limpar aqui embaixo. Olha, mãe, eu e a Raíssa, a gente precisava falar uma coisa pra você que é muito, muito séria. Tipo assim, é séria de verdade, mãe. É, pode falar. Olha, é o seguinte. Ultimamente, a gente percebeu que depois do seu casamento, o nosso padrasto, o Antônio, antes, quando eles namoravam, ele era um amor de pessoa, ele era muito legal. A gente até comentou com você várias e várias vezes. Mas, depois do seu casamento, eu tô percebendo que ele tá muito diferente, mãe. Ele tá muito grosso com a gente, briga com tudo. Ele fica maltratando a gente, praticamente. Esse dia, ele mandou a gente lavar a louça três vezes, no mesmo prato. Só porque falou que não tava limpo o suficiente. Falou que a gente não sabe fazer nada direito. Claro que não, mãe. É de verdade. Ele tá tratando a gente muito mal. Não na sua frente, mas pelas costas, ele tá fazendo isso, mãe. A gente não queria te contar antes, porque a gente achou que você não ia acreditar. Mas, mãe, essa é a verdade. Esses dias, ele mandou a Raíssa limpar o chão inteiro cinco vezes. E ele derrubou refrigerante nas cinco. Se eu soubesse que vocês iam ficar com tanta raiva, né, e iam inventar tantas mentiras, eu nem me casava com ele. A gente não tá inventando mentira, mãe. É a verdade. Olha, meninas. É o meu funcionamento dele. Mãe, é a verdade, mãe. Por que você não tá acreditando na gente? Você vai acreditar nele? Ele tá mentindo pra você esse tempo todo. Olha, meninas. Vocês nunca inventaram uma coisa dessas. Mentir é feio, meninas. Para com isso. A gente sabe, mãe. E a gente não tá mentindo pra você. Ó, tá tudo bem, tá? Se vocês não gostam dele. Eu tento conversar com ele e tudo mais. Tá com o meu relacionamento e o dele, tá? Mãe, mas você não tá acreditando? Eu cansei de escutar vocês falando. Para com isso. Eu tô tentando levar na tranquilidade, mas isso não tá dando. Tá tudo bem? Por aqui? Ai, não é nada não, querido. É só as meninas inventando um monte de coisa. Ixi. A gente não tá inventando. Não importa pra você. Ah, é os hormônios da adolescência, querida. Não liga, não. É, com certeza é mesmo. Tá cansado, né, querida? Eu vou fazer uma comidinha. Ai, isso. Eu não tô entendendo a nossa mãe. Ela simplesmente não acreditou na gente. Ela acha que a gente tá inventando. A gente já tá fazendo maltratada há dois meses. Ele fica brigando com a gente por todos os motivos. Vários motivos besta. Começa a xingar, gente. A gente falou que a gente não prestou pra fazer nada. E a nossa mãe nem acreditou na gente. Vai querer comida, vocês duas. Não. É, ótimo. Eu não tô entendendo isso, Raíssa. Também não. E agora o que a gente vai fazer? Se a gente ficar aqui, vai ser só pior. É, vai mesmo. Vai, vamos pro quarto. Vai, a gente tem mais coisa pra fazer. Vamos lá pro nosso quarto. E aí, Raíssa? O que a gente faz? Eu tô realmente em dúvida. Eu não sei o que fazer. Eu sei que, olha, eu já disse que eu não quero mais viver com isso. E eu não quero mesmo. E eu não sei o que eu faço. Vamos ver o que a gente pode fazer, né? É, vamos ver. É a nossa mãe. Eu não queria que nada acontecesse. Mas, sabe, tá tão difícil isso. É, e eu não sei o que a gente faz. Nem eu. Mas a gente vai pensar numa coisa, tá? Relaxa. Até o final do dia, a gente vai pensar em algo. E vai saber o que fazer. Eu espero, pelo menos. Ei, vocês duas aí. Olha, vocês acham mesmo que vocês inventam aquele monte de mentira? Eu tava brigando com vocês. A mãe de vocês ia acreditar? Eu não tava brigando. Eu só tava dando uma ordem. Que um pai faz. Ah, tá bom. Dando ordem? Falando que a gente era emprestável? Que não sabe fazer nada direito? Que a gente não sabe fazer nada de útil na vida? Até parece que isso daqui é a ordem que um pai faria. Eu sei. Você não sabe nada. Você sabe mal tratar e falar coisas pra gente fazer. Vocês são muito preguiçosos. Você jogou as coisas no chão duas... Não, cinco vezes pra raíça limpar. Sim, porque vocês são muito mimadinhas. Tem que aprender a fazer as coisas. Tem que ralar na vida. A gente sabe fazer as coisas. Só que a nossa mãe fala que a gente não precisa fazer. Porque já vem todo final de semana alguém vir aqui limpar a casa. Isso não é a nossa tarefa. A nossa tarefa é estudar. Limpar o nosso quarto. Manter a casa limpa. Pelo menos durante a semana. É o que a gente faz. Agora você manda a gente faxinar a casa todo dia. Quando a gente não faz algo útil, você xinga a gente. De tudo quanto é jeito. Agora vai embora daqui. Vocês acham mesmo que a mãe de vocês vão acreditar em vocês? Tadinhas. Ai, vai embora logo daqui, Antônio. Era melhor quando vocês só namoravam. Depois de casar, tá tudo horrível. Vai embora logo. Ai, é isso. Sabe o que eu acho melhor a gente fazer? É uma ideia que eu tava cogitando e esquecer ela. Mas parece que chegou agora. É a única opção que a gente tem. E se a gente fugir de casa? O que você acha dessa ideia? Tô mal, né? Tô muito mal. Ah, uma bola, né? Não tem outra opção? Infelizmente, nós não temos mesmo. Só que, olha, a gente iria ter que se preparar. Pelo menos pegar umas sopinhas. Você sabe que a noite é bem frio, né? Claro. Que a nossa mãe nem ligaria pra gente. Do jeito que aquele homem já fez uma lavagem cerebral nela. Tá complicado. Eu não tava querendo fazer isso. Mas a gente vai ter que fazer. Não tem outra opção, né? Não mesmo. Hoje à noite a gente vai embora. Quando todo mundo estiver dormindo. Coloca uma roupinha quente, é o que importa, e a gente sai. Sem nem olhar pra trás. Aqui nessa casa, a nossa mãe já nem liga. A gente falou pra ela a verdade, ela não ligou. Ela ignorou completamente. O nosso padrasto, ele só sabe mandar a gente fazer as coisas e acabou. Ele nem liga pra gente. Nunca nem ligou. Eu acho que era tudo uma das carazinhas, enquanto eles só namoravam. Exatamente. Mas tá, né? Vamos preparar as coisas. Vamos pegar uma sopinha assim, uma cobertinha. Ó, já peguei uma coberta, peguei uma blusa, uma calça, um short e uma camiseta. Acho que é o essencial. Eu também peguei um copinho de água e só um lanchinho mesmo. É, eu também. Mas então a gente se vira. Vamos, Raíssa. Ah, também você pegou aquela cabaninha que eu pedi pra você pegar. Ah, então ótimo. Vem com... Não, cabaninha. Ai, enfim. É, adeus, casa. Foi bom os momentos que a gente passou aqui. Mas acho que hoje não é mais nosso lar. Exatamente. Vamos, Raíssa. A gente tem que procurar algum lugarzinho quente pra ficar. Nem importa qual seja. Vamos ficar no meio, bem no cantinho. Lá bateu um pouco de vento, mas se alguém passar, a gente pode pedir algum dinheirinho. Ali, ó. A gente vai ficar bem ali embaixo. Não pega tanto vento. Onde? Ali, ó. Embaixo dos brinquedos, sabe? Tá bom. Lá é um ótimo lugar. Não bate tanto vento quanto embaixo das árvores. É, Raíssa. Pelo visto, esse é temporariamente o nosso lar. O nosso tempo é a lua e as estrelas. Pelo visto, é assim que vai ser. Aff, que ódio. Que ódio mesmo. Mas a gente vai ter que viver assim por um bom tempo. Pois é. Poupa daquele homem lá, insuportável. Espero que alguma hora nossa mãe caia na ficha, caia na real que aquele homem tá inventando um monte de coisas. Espero também. Mas fazer o quê? Vamos esperar. É, você viu as meninas, querida? Eu não vi elas até agora. Ah, ontem eu fui um pouquinho grossa com elas. Então, depois que elas foram pro quarto, eu não vi mais elas não. Por quê? Elas devem estar no banheiro, sei lá, lá fora. Não sei. É, isso é verdade, né? Eu vou dar uma olhadinha. Olha, sinceramente, eu não tô nem aí pra aquelas imprestáveis. Se elas foram embora, ótimo. Foi com Deus. Ai, eu espero que esteja tudo bem com as meninas, né? Será que elas vão fazer de alguém? Acho que sim. É, mais tarde eu... Se elas não voltarem pra casa, mais tarde eu tento ligar. Ai, meu Deus, as meninas não voltaram até agora. Será que aconteceu alguma coisa com elas? Ai, eu tô tão preocupada. Não é possível. Elas estão demorando muito. Elas nunca demoraram tanto assim. Ai, meu Deus, será que elas estão bravas, chateadas com alguma coisa? Pra elas terem sumido assim, desse jeito? Ai, meu Deus, cadê minhas filhas, Antônio? Liguei pras duas. Ai, eu acho que eu nem tenho o número das duas. Ai, você nem tá preocupado. São minhas filhas e agora é suas filhas também. Eu não sei onde que elas se meteram. E eu não sei onde tá meu celular pra me ligar. Ferrou, ai meu Deus. Ai, relaxa, minha querida. Entendeu? São crianças, deve estar na caixa de alguma amiguinha, curtindo. Relaxa, senta aqui um pouquinho. Eu vou lá preparar um suquinho pra você. Ai, meu Deus, você não tá nem um pouco preocupado. As meninas estão sumidas desde manhã cedo. Entendeu? Ou eu acho que desde ontem, de noite. Eu não sei. Desde madrugada. Sei lá. Ai, eu só sei que eu tô muito preocupada. E você mandando eu ficar sentada aqui, descansar um pouquinho enquanto você faz um suco? A gente tem que procurar a nossa filha. Ai, vai você, sinceramente. Até parece que eu vou levantar pra procurar duas meninas, né? Me poupe. Quer saber? Eu vou procurar sozinha. Isso é o imprestável mesmo. Ai, Raíssa. Era pra gente ter pego mais comida. Agora eu tô morrendo de fome. A gente não comeu nada o dia todo. Exatamente, né? Ai, fazer o quê? Eu tô com tanta fome. Até eu tô. Meninas? Meu Deus, meninas. O que vocês estão fazendo aqui? Eu fiquei procurando vocês em todos os lugares. Ai, joi, mãe. É porque... É... Oi, desculpa ter saído assim sem falar nada. Me explica o que aconteceu. Ah, mãe. É porque você sabe. Foi o que a gente falou e você não acreditou. Hã? O que você falou? É, mãe. Do nosso pai. Na verdade, do seu marido. Ele fica fã do monte. Inclusive, no dia que a gente saiu, ele falou que você nunca ia acreditar na gente. Você achou mesmo que ele liga pra gente, mãe? Esse homem é um cínico. Isso é verdade, meninas. Vocês não estão usando com a minha cara, não, né? Óbvio que não, mãe. A gente tá falando a verdade. Ai. Olha, meninas. Desculpa por não ter acreditado em vocês, tá? Eu tava tão focada em outras coisas, meninas, que eu nem percebi o que estava realmente acontecendo. É. E tava bem na sua cara, mãe. E você nem ligou. É, desculpa mesmo, viu, meninas? Eu vou prestar mais atenção agora. E vou mudar isso. Tá bom, por favor, mãe. Muda mesmo. Agora vamos pra casa, meninas. Não vão ficar aqui, né? Tá frio, tá? Daqui a pouco vai começar a esfriar. É. Vamos lá, vai. Tá dando uns ventos, né? Só que, olha, se eu me estressar com ele, mãe, eu não vou me segurar. Tá bom. Tudo bem, Lili. Eu entendi. Vamos. Oi, Antônio. Preciso falar com você. É, oi, querida. Ah, achou as meninas. É, eu achei. E você pode arrumar suas coisas e ir embora daqui. Oxe, por quê? Porque você fica mandando as minhas filhas, entendeu? Fica inventando um monte de mentiras, entendeu? Pra elas limpar a casa, entendeu? Fica brigando com elas duas. E eu não aceito nenhum homem fazer isso. Você vai expulsar ele mesmo de casa, mãe? Toda certeza. Pode arrumar suas coisas. Não vai embora, Antônio. Você é o emprestável mesmo. Oxe, você vai acreditar nas meninas? Eu acho que estão minhas filhas. Agora vai embora. A gente tá melhor pra nossa mãe. A gente não inventaria tudo isso se você não fizesse isso. Porque a nossa mãe tava feliz com você. Olha, eu sou contenta de ajudar. Elas são muito preguiçosas e muito mimadas. Eu queria que elas limpassem a casa. Todo final de semana vem uma mulher aqui. Além de que a gente mantém a casa arrumada durante a semana. Mas você já tava no nível absurdo. Você queria que a gente limpasse cinco vezes em um dia só. Tá vendo como que é? Escuta as minhas filhas. Arruma suas coisas e vai embora. Ah, tá bom. Tô pra arrumar minhas coisas sim. Aê, finalmente. Ai, que bom, mãe. Agora vamos viver uma vida feliz sem ele. Ai, meninas. Agora eu tô bem mais relaxada. E bem mais feliz. Eu tô até calma. É, mãe. Acho que ele tava consumindo você, viu? Ai, esse homem aí... É, com certeza. Deve ser um pé no saco mesmo. Nem a mãe dele deve suportar ele. A gente vai ser como antes. Exatamente, mãe. E se alguém tentar estragar, a gente xinga e não liga. E chuta. Exato. Agora a gente vai ser uma família feliz. Só vamos esperar esse homem ir embora. Inclusive, vem, Raíssa. Vamos cobrar pra ele ir embora logo. Vai, vai, vai. Você tem cinco minutos pra sair daqui. Vai, cinco. Cinco segundos, na verdade. Cinco. Quatro, três, dois, um e tchau. Aê. Foi embora, menina. Ai, agora sim, mãe. Agora a gente pode ser feliz. Inclusive, vamos fazer um bolo juntas. Ó, gostei da ideia. Pra ser lá com chave de ouro. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Deixa o sino de notificações. Não se esquece de comentar as próximas historinhas que vocês querem aqui. Um super beijo e tchau. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente. Tchau.